O tomate também está subindo, está nas alturas das nuvens. É aumento estratosféricos que não acabam, não param nunca. E claro, no supermercado reclamação, uma atrás da outra. O preço está em média R$ 7,00 o quilo, mas tem lugar vendendo por R$ 10,00. Quando a oferta cai, os preços vão para as alturas. Não é diferente com o tomate, não tem mistério. A safra foi menor e o produto está em falta. O Paraná é o quarto maior produtor de tomates do Brasil. Que são plantados em uma área superior a 4.200 hectares. A última safra rendeu 247 mil toneladas. Agora está acontecendo a segunda safra, também conhecida como safra de risco. É que ela envolve maior quantidade de trabalho. O produtor tem que trabalhar mais, corre o risco de ter doença, falta d'água, excesso de chuva. Então a produção acaba caindo. Nas gôndolas, não importa a qualidade, seja o longa vida ou o saladete, Os preços estão de assustar. Muito caro, só vou levando um pouquinho porque está muito caro. Já o segredo da dona Carolina é pesquisar. Mesmo assim, não tem tido sucesso. A gente anda de mercado em mercado e vai vendo o preço melhor. Porque a gente tem que fazer pesquisar. Calma, dona Carolina. Logo, logo começa a nova safra. 95 mil toneladas de tomates devem ser produzidas. E a previsão é que os valores diminuam. Agora vai começar a ter mais oferta do que a procura. Então o preço acaba baixando e os dois lados é beneficiado. O produtor vende mais e o consumidor também consegue consumir mais.